Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. Trinta e um desenhos em trinta e um dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando trinta e um tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Ink Rush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Brush Rush Brush Brusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu estou fazendo uma arte do... OURE MAGTUAAA! Do Boku no Hero Academia. Eu já fiz algo no digital dele aqui e agora teremos algo no papel para o Inktober. Eu tentei ser mais simples aqui no desenho, nada muito dramático, mas eu queria ver o que dava para fazer. Eu sinto que eu estou começando a conquistar uma certa familiaridade ali com as ferramentas e as técnicas. Eu acho que daqui a pouco vai dar para ousar fazer coisas mais ousadas. E quem sabe nós não conseguimos colocar algum tema legal para conversar, que também é parecido com a ideia do personagem. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu preciso avisar. Durante este vídeo, eu tive a visita de alguém que, sinceramente, eu não esperava encontrar tão cedo novamente. Alguém que sempre que vem, traz consigo consequências nefastas. Se você assistiu um vídeo onde eu desenhava a Tracer, você lembra que por causa dela, eu perdi vários minutos de gravação do meu processo. Não por causa da Tracer, por causa de outra pessoa. E o mesmo aconteceu hoje. Infelizmente, parte do processo desse vídeo foi surrupiado por ela. Eu quero que você consiga detectar quando que isso aconteceu. Bom, é só isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Hoje, pessoal, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre a ideia de representação. E o que isso tem a ver também com... E também, porque, para além do desenho, pessoal, o que você representa, tende a ser a forma mais expansiva que a sua existência vai ter para se manifestar. É aquela terceira parte dos seus bens da vida humana, como foi dividido por Schopenhauer. É a sua imagem. É aquilo que os outros pensam quando olham para você. Porque eu acho que existe um limite um pouco mais curto até onde as suas ações impactam o mundo. Mas quem sabe aquilo que você representa não possa chegar muito mais além. No livro Aforismos para a Sabedoria de Vida, escrito em 1890, ele pega a divisão do Aristóteles, que fazia a vida humana em bens exteriores, os bens da alma e os do corpo. E ele pega essa divisão clássica de mente, corpo, espírito. Ele pega isso daí e joga fora. Mantendo só a ideia de que você vai dividir alguma coisa em três partes, ele propõe uma nova estrutura. Aquilo que se é, e aqui entra saúde, força, beleza, personalidade, temperamento, inteligência. Aquilo que se tem, as posses e bens materiais em todos os sentidos. E aquilo que se representa, qual que é a opinião dos outros sobre você. E ele separa também isso em três coisas, né? Ele separa em honra, posição e fama. Querendo ou não, esse último item do que se representa é também um bem, né? É de uma forma, algo que tem uma influência na nossa noção de felicidade. Talvez não devesse ser o item mais importante justamente por estar tão longe do nosso controle, né? E tão sujeito a artimanhas dos inimigos. Ainda assim, a forma como somos percebidos e muito impacta a nossa paz de espírito, né? E talvez mais importante seja aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Como que a gente se representa pra aquilo que a gente é. Muitas vezes a gente é mais do que a gente acha que é. Então eu acho que isso é interessante também. Essa ideia da representação é muito doida. Nesse livro também, o Schopenhauer faz vários esforços no início pra dizer que certamente a qualidade desses três bens, o mais importante e mais determinante na nossa noção de felicidade, é aquilo que se é. São as nossas propriedades subjetivas que moldam como nós recebemos, como nós percebemos os estímulos do mundo, não é mesmo? Portanto, a pessoa mais bem vista, com inúmeras posses, pode ser totalmente miserável se aquilo que ela é não é compatível com esses bens, né? E aquela pessoa mais humilde, mais desconsiderada pelos outros, pode ser talvez a mais feliz. E eu comecei a pensar, de que forma será que essa divisão em três partes dos três bens da vida, como o que se é, o que se tem e o que se representa, como é que isso poderia se associar de alguma forma pra gente conversar sobre o Ouro Maito? Ora, veja bem, daquilo que se é, tem bastante coisa legal no Ouro Maito, né? A determinação que ele tem de sempre salvar os outros, que vai muito além das aparências, né? Porque, afinal de contas, isso é algo que a gente consegue aproveitar dentro da própria cabeça dele, né? Vendo uma história, nós conseguimos aproveitar o personagem e a mente que ele tem, além só de uma análise exterior, né? Então, a gente consegue vê-lo como se fôssemos nós mesmos, né? A importância que ele dá ao autossacrifício, a prontidão dele em ajudar, além, lógico, do seu corpo escultural e da sua força e poderes absurdos. Apesar disso, a força dele tem limitações, graças ao, spoiler, estado delicado da sua saúde. Ainda assim, eu não me lembro de ter visto nada do All Might em questão de posses e bem materiais, né? Parece que isso é um tópico pouquíssimo relevante pra nossa apreciação dele como um herói. Isso é muito legal, eu acho isso muito interessante. E o último, sobre aquilo que ele representa, eu acho que é aí que o Ouro Maito brilha, pois ele sabe muito bem do peso que isso tem nas outras pessoas. Ele compreende que, sendo quem ele é, o herói número um, o símbolo da paz, a forma como ele é visto é um elemento importantíssimo da vida de muitos no seu universo. Por isso que, em boa parte, faz sentido ele querer continuar representando isso tudo, né? Porque é também parte do que faz ele feliz de alguma forma. Qual que é a importância que o Ouro Maito dá pra imagem que ele tem pro mundo dentro da noção dele de concepção de felicidade, né? Pra além da responsabilidade que ele tem, eu fico imaginando até que ponto isso é uma questão da felicidade dele. Porque esse era um objetivo que ele tinha desde lá do começo, né? Ele combate a injustiça e luta com um sorriso justamente pela mensagem representativa que isso dá tanto aos inimigos, mas especialmente aos aliados e todos aqueles que possam ver, né? A sensação de que há uma força positiva em atuação no mundo confere aquela sensação de tranquilidade de viver em um mundo onde a justiça acontece. Talvez, em boa parte, segurança seja isso. Não, talvez, a efetiva proteção de todos, mas a sensação constante de que tudo está bem. E essa é uma sensação muito dependente de uma questão de representabilidade, né? De representação. Eu acho isso muito doido. Que pode ter muito a ver com como a gente entende a nossa questão de segurança hoje, como pessoas no mundo mesmo, e também com a questão de como os nossos líderes fazem pra fazer este tipo de representação. Neste ponto, né? Derrotar o Oromaito não é uma questão de acabar com um herói super poderoso. Você não precisa matá-lo nem derrotá-lo na força. Talvez só expô-lo, né? Mostrar a sua face enfraquecida e magra. Mas eu acho que isso daí que é legal. O que o Oromaito representa não é só aquilo que tem de físico nele, né? Não é só os seus super poderes e a sua super força, mas são principalmente essas outras propriedades representativas dele que advêm do intelecto, da vontade, daquilo que ele tem como caráter e personalidade. Aquilo que ele é. Eu acho que isso faz dele um verdadeiro herói também, né? Não só os seus atos ou a sua força, mas o seu impacto positivo. E essa reflexão sobre o que alguém representa, o impacto que isso tem no mundo, e como isso revela o caráter e a subjetividade daquela pessoa, é algo especialmente pertinente agora. Tanto pessoalmente, com o que cada um visa representar, onde todo mundo está assumindo bandeiras, quanto socialmente, quando nós pensamos nos nossos líderes. Hum... Bom, se quiser tivéssemos um Oromaito por aí, né? Fica aqui então mais uma reflexão para você. Um caloroso abraço. Tchau. E esse é o nosso desenho do Oromaito, que foi levemente interrompido aí pela presença dela. Eu não vou dizer quem é, você sabe muito bem o que aconteceu. Então a gente... A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Vamos tentar trazer aqui. Eu tenho vários vídeos atrasados do Inktober, mas não tem problema. Nós iremos arrematar tudo até o final do mês. Pode ter certeza. Muito obrigado, galera. Valeu e... Falou! Falou!